Música Vamos fazer um bacalhau a gomes de sá. Vamos precisar de 800 gramas de bacalhau da Noruega postas altas, 900 gramas de batatas, 3 ovos cozidos, 3 cebolas, 3 dentes de alho, 200 mililitros de azeite extra virgem, 1 ramo de salsinha, pimenta do reino, azeitonas pretas sem caroço, 3 folhas de louro e sal. Começamos por descascar as batatas e cortá-las em rodelas. Picamos a salsinha que mais tarde vamos usar para polvilhar o bacalhau. Cortamos 2 ovos também em rodelas e o outro picamos, usando mais tarde para polvilhar com a salsa. Colocamos água fria em uma panela e aromatizamos com 2 folhas de louro, uns grãos de pimenta e um pouco de azeite. Ainda com a água fria, juntamos o bacalhau da Noruega e levamos a panela ao fogo médio. Assim que levantar fervura, o bacalhau estará cozido e retiramos de imediato. Em outra panela, vamos colocar água com um pouco de sal e cozinhamos as batatas. Preparamos agora o refogado. Levamos 200 ml de azeite ao fogo, juntamos as cebolas, os dentes de alho, o louro e cozinhamos em fogo médio até que a cebola fique bem dourada e macia. Retiramos agora a pele e as espinhas do bacalhau da Noruega. A pele sai facilmente, começando pelo início da aposta. Em seguida, retiramos as espinhas. Separe o bacalhau em camadas, pressionando a parte de cima da aposta que começa a desfazer, obtendo desta forma camadas bem definidas. Numa travessa de ir ao forno, começamos por colocar uma camada de batata, em seguida, uma camada generosa com as lascas do bacalhau e cobrimos com a cebola refogada, regando com o azeite do refogado. Colocar agora as rodelas de ovo cozido e voltamos a colocar uma camada de batata, bacalhau e cebola. Polvilhamos com o ovo picado, finalizamos polvilhando com a salsa picada e decorando com azeitonas pretas. Vai ao forno pré-aquecido a 180 graus, cerca de 10 minutos, apenas o tempo de ficar quente e bem douradinho. O bacalhau da Noruega que o Sr. Gomes de Sá inventou.